Olá brasileira, olá brasileiro, patriotas, pessoas de todo o Brasil. A gente é tão criativo, a gente tem um potencial tão grande de crescimento, um país tão rico, mas é mal administrado. Dá pra gente perceber pela criatividade que a gente tem, de humorismo, de criar coisas, de inventar, de sobressair, de empreender, de compor, de fazer coisas novas, de fazer coisas atrativas, de inovar, de criar soluções, de criar muitas coisas pra suprir as nossas necessidades. A gente tem sempre um jeito para cada coisa. Quando não dá certo de jeito nenhum, a gente cria até mesmo chamado gambiarra. Por quê? Porque a gente quer consertar, a gente quer fazer as coisas funcionarem. Mas aí, como um país que é governado por pessoas, muitas vezes que cria leis, às vezes por interesse próprio, e aí não cria leis que vão trazer soluções para o nosso país, e aí a gente vai caminhando nesse estágio, esse país, num estágio perene onde a gente não se desenvolve. Muitos políticos, o interesse que eles têm é o interesse próprio de se dar bem, de se beneficiar, de se manter no poder, de fazer acordo quando estão no cargo, para se dar bem, para ter bom resultado, para ter benefício, em busca sempre do benefício próprio. Sim, porque tudo depende da política, depende das políticas, na verdade. Tudo depende da facilidade que a sociedade, que a população em geral tem para produzir. Que, na verdade, é a liberdade, quanto mais ela tiver liberdade, oportunidade para construir, para exercitar essa sua criatividade e construir o nosso conforto, construir a nossa subsistência, construir aquilo que a gente necessita, suprir a necessidade, resolver um problema. Quanto mais a gente tiver liberdade para fazer isso, condições, e essas condições muitas vezes têm que vir do governo sim, porque uma lei que o governo faz, ela muda muita coisa em um país, a gente depende muito disso. É de acordo com as políticas que a gente vai ter um preço ou outro de um litro de gasolina, por exemplo, é de acordo com um tipo de política ou outro a ser adotado, que a gente vai ter emprego ou não, que a gente vai ter empresas investindo no nosso país ou não, que a gente vai ter segurança ou não no nosso país, que os empreendedores, o investidor vai ter ali a visão de que ele vai lucrar e o estímulo ali para ele investir, para ele aplicar o seu capital aqui no nosso país. E vindo esse capital, vem a produção, vem as ofertas, vem a variedade, vem a concorrência, vem a oferta de emprego e tudo o que o nosso país precisa. Agora essas pessoas estão mais preocupadas em criar leis, que vai apenas facilitar para mover uma riqueza de um lugar para outro, que vai apenas permitir as pessoas se autodestruir ou destruir a propriedade da lei, ao destruir o país ou às vezes consumir leis que facilitam apenas o consumo e não a produção, a gente vai caminhar cada vez mais para essa dificuldade onde o Brasil é eterno, eterno, eterno freguês, ele sempre com essa dificuldade, mas a gente sabe por conta disso, por conta da má administração. A gente perde muito tempo, muito dinheiro investido, muito dinheiro gasto nas despesas do governo, averiguando, verificando os erros, tentando consertar os erros, tentando punir quem errou, tentando fazer isso, fazer aquilo, e poucas leis de construção de alguma coisa para o nosso país. Poucas ideias colocadas em prática de uma novidade, de um programa que vai trazer alguma novidade para o país, que vai facilitar a produção, que vai facilitar para as pessoas se sobressair das dificuldades. Há muitas leis feitas apenas com o intuito de construir um populismo, ali as pessoas que estão no cargo, no mandato, construir o seu populismo junto da população para se dar bem, e nada de concreto, nada de infraestruturado, nada de coisas que vai ficar para sempre, que vai beneficiar para sempre a população, que vai dar sustentação e continuidade na produção e no desenvolvimento do nosso país. Então, essa imagem aqui, ela me fez lembrar disso, esse cartão me fez lembrar de tudo isso, então eu estou comentando, na verdade, o que todo mundo está vendo, o que todo mundo sabe, mas a gente tem que falar, tocar nessa tecla aí, cobrar, se comunicar, porque é através da reclamação, através da comunicação, através das pessoas falarem, que elas, depois de falar, elas vão para a ação, e depois da ação, a gente pode conseguir uma mudança no sentido de melhorar esse nosso gigante Brasil.